Estou de volta para mais uma super live aqui no nosso canal. Chega pra cá e já chega falando eu vou ter sucesso hoje, já chega falando eu sou sobrenatural, chega pra cá. Hoje nós vamos falar sobre 5 fundamentos para ter sucesso hoje. 5 fundamentos para ter sucesso ainda hoje. Então já pega papel, já pega caneta e já começa a anotar porque eu tenho certeza que essa live vai te impactar para que você possa triunfar, para que você possa arrebentar. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui querido, para você ter qualquer tipo de sucesso na sua vida eu já começo dizendo o seguinte. Se liga, atentai bem, você precisa tomar decisão. O fundamento primário para você ter sucesso em qualquer área na vida é você tomar decisão. Porque é no momento de decisão Aline, é no momento de decisão ou Cris Prado, é no momento de decisão Luiz Cláudio que você muda a sua vida. Decisão muda destino, decisão muda direção o tempo todo. Então já chega nessa live com essa pegada, a pegada de tomar decisão. Talvez a sua vida não está no rumo que você gostaria, mas você pode mudar o rumo da sua vida agora através de uma decisão. Fala minha querida, a Patrícia Lima, Patrícia Lima por exemplo, ela saiu da França para fazer um evento conosco, depois entrou para o nosso Mastermind e essa decisão mudou a vida dela ainda mais do que já tinha mudado. Então deixa eu dizer uma coisa para você querido, o Poli Moreira, o Sueli Gentil, Murilo, o Teca Borges, o Eva Teres, decisão muda destino. Quem pode anotar isso aqui para mim, vai, escrever isso aqui, vai, anota assim, vai, decisão muda destino. Olha a vó do Kaique na live aí, decisão muda destino, anota para mim, vai, anota e reforça, decisão muda destino. Você quer mudar o seu corpo? Você quer ter uma barriga trincada? Você quer ter mais disposição para o seu dia? Você quer ter um cabelo diferente? Você quer ter um casamento diferente? Você quer mudar de carro? Você quer passar a faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês, 1 milhão por mês? Então a parada é a seguinte, deixa eu te explicar, você precisa ser uma pessoa de decisão. Aliás, é dos cinco fundamentos que eu vou te apresentar hoje, o primeiro é um dos mais importantes e o último, sem dúvida, é aquele que vai mais te impactar. Cinco fundamentos, ó, cinco fundamentos, cinco fundamentos, cinco fundamentos para ter sucesso ainda hoje. Cinco fundamentos para ter sucesso ainda hoje. Fala, Rob Golfe. E é o seguinte, ó, já pega essa live, manda ela para 21 pessoas, já para você gerar movimento em sua volta. Bora? Bora? Agora, escreva assim, ó, escreva não, pega esse aviãozinho aqui, manda para 21 pessoas, já contribua para a vida de alguma pessoa agora, vai? Alguém aceita café aí? Bora, doutor Rafael, do M7D. Obrigado, Henrique. Bora, Roberta Gomes. Grande abraço, querida. Bom dia, Kaique José, eu sou Almir. Primeira coisa, você quer mudar o seu dia hoje, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma senha para você digitar e abrir a porta. Senha para você digitar e abrir as portas do sucesso. Olha aí, Brás Camargo. Senha Poderosa, anota assim, ó, decida aquilo que você quer. Um dos maiores motivos para você não alcançar aquilo que você quer é a falta de decisão. Acredite, um dos maiores motivos para você não ter sucesso chama-se falta de decisão. No momento que você passa a ser uma pessoa decidida, o universo passa a se curvar diante de você. Como é que é, Paulo? Pega a caneta e anota. No momento que você mostra para o universo que você decidiu, o universo se curva diante de você. O sucesso, ele se curva diante de pessoas que decidem e não arredam o pé até chegar onde eles falaram que iriam chegar. O sucesso não é para pessoas que ficam alimentando dúvida o dia inteiro. O sucesso é para pessoas que acordam, vão para frente do espelho e proclamam para elas próprias que aquele é o melhor dia da vida delas. O sucesso está reservado para pessoas que são capazes de continuar mesmo no pior dia da vida delas. O sucesso é para pessoas que chegaram no fundo do poço, mas mesmo assim elas batem no peito e falam assim, eu vou até o final. Afinal, afinal de contas, como eu sempre digo, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Eu sempre digo que pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Escuta, eu vou bater hoje nada menos do que 1.905 dias seguidos, ou é 1.904, correndo 5 quilômetros ou mais. Na verdade, na grande maioria do dia eu corri mais do que 5 quilômetros. Olha, Roberta, Paulo, terminei minha primeira prova de corrida. Gratidão por me ensinar a instalar novos hábitos. Querido, querida, embaixadores, ou como eu estou chamando vocês agora, sobrenaturais, Aprendam uma coisa nessa manhã. A dúvida é, sem a menor chance de falar besteira por aqui, um alimento para crise de ansiedade, é um alimento para o medo, que vai perturbar você todos os dias. Você quer ser uma pessoa diferenciada, você quer ser uma pessoa que passa a vencer, ainda hoje, como eu coloquei ali, você precisa passar a ser uma pessoa de decisão. Uma vez que você tome uma decisão, não arrede o pé até você vencer. Não arrede o pé porque o caminho do sucesso, ele é tudo que você pensar, menos uma linha reta. O caminho do sucesso é tudo, menos uma linha reta. Vai ter momentos que você vai fazer isso aqui, mas lembre-se, você está baixando para depois você fazer isso aqui. Então, decisão. Quer aumentar... Ei, se liga, se liga, se liga, se liga. Você quer aumentar seu poder hoje? Aumente o seu poder de decisão. Escute. Aumente o seu poder de decisão. A dúvida, ela reduz o quanto você ganha em um negócio. A dúvida, ela te tira de sociedades. A dúvida, ela te tira de relacionamentos. A dúvida, ela acaba com você. Numa ou outra vertente. Mas seja uma pessoa decidida. Seja uma pessoa que tome decisão. Que toma decisão. Escreva para mim aqui, vai. Decisão muda destino. Vamos falar de novo. Decisão muda destino. Decisão muda direção. Decisão é maior do que condição. Querido, eu lembro quando eu conheci a minha esposa. Qualquer um de vocês dessa live tinha mais condição do que eu para sonhar com aquilo que eu sonhava. Eu já sonhava com Ferrari, eu já sonhava com casas extraordinárias, eu já sonhava com coisas grandes. Mas eu não tinha dinheiro, escuta o que eu estou te falando. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem. Vou repetir, eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem do ônibus. Que me levaria de Itaguatinga para o Gama Oeste, onde minha esposa morava. Nem o dinheiro da passagem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma parada. Eu não olho para a condição no momento que eu vou tomar decisão. E se você decide onde vai morar, decide o curso que você vai fazer, decide o carro que você vai ter, baseado nas suas condições, acredite, você vai ser sempre um escravo daquilo que você acha que o destino reservou para você. Quer mudar a direção da sua vida hoje? Passe a tomar decisão que vá para além da sua condição. Repito, passe a tomar decisão que vá para além da sua condição. Escreva para mim assim, ó. Decisão muda condição. De novo. Escreva aí, vai. Decisão muda condição. De novo. Escreva aí, vai. Decisão muda condição. Quero ver todo mundo escrevendo isso aqui, vai. Decisão muda condição. Então, esse é o primeiro fundamento. Decisão. Segunda coisa. Eu quero que você anote aí. Edilson Monteiro, José Vizonde, Daniel Tavares. Obrigado por escrever. Vamos lá. Segunda coisa. Segundo fundamento. Tenha medo. Mas vá em frente. Repito. Tenha medo. Mas vá em frente. Primeiro, decido o que você quer. O segundo. É, tenha medo. Mas vá em frente. Se eu falar para você que eu não senti medo, ou que de vez em quando não bate medo diante de determinadas situações, eu vou ser o maior dos mentirosos. E se alguém falar para você que não tem medo, mesmo o cara que conquistou o sucesso, você pode ter certeza, nós estamos diante de um mentiroso. Embaixador, embaixadora, não tem como se livrar desse tal de medo. Agora, tem como você decidir apesar do medo. Então, assim, tenha medo. Mas vá em frente. O medo, você tem que parar de entendê-lo como um pensamento negativo. Passe a entender assim, ó. O medo está me indicando. O medo é um sinal para eu agir. O medo é um sinal para que eu possa ir em frente. Geralmente, os maiores sucessos, geralmente, os maiores sucessos estão do outro lado do medo. Escuta. Deixa eu falar mais perto de você. Geralmente, os maiores sucessos que você vai ter na sua vida, eles estão do outro lado do medo. Do outro lado. Ei, sem brincadeira. Você vai me dizer que o Steve Jobs não teve medo? Você vai me dizer que o Bill Gates não teve medo? Você vai me dizer que o Abilo Diniz, no momento do caos, não teve medo? O medo aparece até para os mais corajosos. Mas, afinal de contas, escute uma coisa aqui. Não existe coragem onde não há medo. A coragem só existe no cenário de medo. Escuta o que eu estou te falando. É lei da polaridade, querido. Isso é lei universal. Não tem como ser diferente. Só existe coragem onde há medo. Como assim, Paulo? Presta atenção. Eu estou aqui, ó. Nessa cadeira. Aí, vamos imaginar que eu suba aqui na cadeira. Estou subindo. Aí, ó. Se liga. Ó. Um. Dois. Três. E pá. Pronto. Pulei da cadeira. Mas que homem corajoso. Que homem corajoso. Senhores. Vocês me acham corajoso porque eu pulei da cadeira? Fala para mim. Vocês me acham corajoso porque eu pulei da cadeira agora? Fala para mim. Respondam aí. Vocês me acham corajoso porque eu pulei da cadeira aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ninguém me acha corajoso porque eu pulei da cadeira. Sabe por quê? Porque vocês que estão me assistindo, certamente não tem medo de pular da cadeira dessa distância. A distância para o chão é muito pequena. Agora, se liga. Se eu pulo aqui, ó. De onde? A minha filha está. Para cá. Aí nós já estamos falando de uns 2, 3 metros de altura. Aí, certamente, vocês vão me chamar de uma pessoa corajosa. Porque ali já bate o medo. Você só considera ato de coragem quando existe a presença do medo. Tem pessoas que são tão acostumadas a pular de paraquedas. Elas são tão acostumadas.